O final de ano chegou e é hora de tomar algumas atitudes dentro de casa para dar espaço ao novo ano que chega. E nada melhor do que começar pelo armário, organizando, tirando aquilo que é velho para dar espaço ao que é novo. Eu estou aqui com o personal organizer, Maria Lúcia Bezerra, que vai dar altas dicas para a gente. A ordem para esse momento é desapegar. Isso mesmo, Ariane, é desapegar. É o sentido do novo ano, do ano novo, renascer, né? E nós estamos aqui então hoje para dar essas dicas. A primeira delas é tirar, é tirar tudo aquilo que você não está usando, que não serve, que você já não te faz tão feliz, aquilo que está ali há mais de seis meses e você não usa. Essa é uma boa dica. Retira e direciona para uma doação, por exemplo, ou para uma instituição que você conhece, que recebem essas doações, para uma pessoa que você sabe que está precisando, ou seja, da melhor forma possível. Então, isso é a primeira dica. Depois, você desapegando, tirando tudo aquilo que não te serve mais, você começa a colocar nas técnicas de organização. E uma das boas técnicas que eu ensino é colocar os cabides todos iguais. Isso faz toda a diferença. Se possível, colocar por cores também. Mas colocar por cores não é o principal, mas colocar pelo menos por categoria. Camiseta, camiseta, camisa com camisa, gola polo, gola polo, manga longa, manga longa. As calças, por exemplo, uma excelente dica é usar os cabides infantis. Por quê? Porque elas não ficam dançando. Então, isso ajuda muito na hora de você pegar rápido para ele ir para o trabalho. E no caso das femininas? Porque feminino já não tem tanto uma corzinha, né? A gente usa muito estampado também. Qual que é a dica? Então, feminino já fica mais complicado separar por cor. O que não quer dizer que você não pode harmonizar as cores, né? Então, a dica principal são os cabides iguais. Começar pelas blusas de alça e ir seguindo pelas blusas de manga mais curta até a manga longa, por exemplo. Essa é a primeira dica. De alça até manga longa. Depois das blusas, vem os vestidos. As calças, elas têm as mesmas características da masculina. Colocar cada calça em um único cabide. Também seguindo a lógica do cabide infantil, uma por uma. Geralmente, a parte dos baleiros, nós colocamos aquilo que não é usado toda semana, todos os dias. Então, são aquilo que a gente chama de sazonal. Por exemplo, roupas de inverno. Aqui em Goiânia tem muito pouco frio, então você coloca lá na parte de cima. Pode colocar em caixas organizadoras, pode colocar somente dobradas. E fica a critério de cada pessoa. Quanto mais à vista, melhor é, porque você vê o que tem. Então, quando chegar a época de usar, você vai lá, pega, manda lavar e usa. Agora, se você coloca muito escondido, a tendência é você ir ao shopping e comprar alguma coisa nova. Aí você acaba entulhando. Todo aquele trabalho que você fez no início do ano de desentulhar, de destralhar, você termina o próximo ano entulhado de novo. A gaveta das roupas íntimas. Assim, a gente entulha tanta coisa e mistura meia, e mistura sutiã. E a gaveta também, masculina, mistura muita coisa. E fica aquela, que dica que você dá para a gente conseguir organizar essa gaveta de forma que tenha só aquilo que a gente realmente vai usar, porque às vezes gasta um tempo para procurar uma coisa, uma coisa tão pequena, que poderia só estar ali e, ó, pegar rapidão, né? E não tem, assim, pelo menos lá em casa, isso é um pouco difícil de acontecer. Aqui é uma gaveta muito simples. Mas você, pequena, de uma casa pequena, de uma família também pequena. Mas olha só, meia com meia, as calcinhas com calcinhas, sutiãs com sutiãs. Isso é que vai fazer permanecer a ordem. É você setorizar cada modelo. Não é modelo por cor, mas cada afinidade. Por exemplo, sutiãs com sutiãs, meias com meias. Então, aqui, olha, comecei pelas meias, vim com as calcinhas e os sutiãs aqui do lado. A gaveta de pijamas é um outro exemplo. Como a gaveta de calcinhas sempre está bagunçada. Eu vou dar aqui uma dica pra vocês, uma forma de vocês, todos os dias, a hora que tomar seu banho, antes de dormir, e quer aquele pijama gostoso, confortável, é você colocar todos juntinhos, uma gaveta só para pijamas. E uma coisa importante é você já colocar o shortinho junto com a blusa. Isso facilita muito na hora de você pegar pra dormir. Então, você vai lá na gaveta de roupa íntima, pega a roupa íntima, passa pela gaveta do pijama, pega o pijama. Ou seja, você começa seu dia organizado e termina seu dia organizado também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho